Meus menorzinho e mudo, tão magrelo e gordão de malote Quanto tempo faço, só deixo a família mais forte Quem trabalha na mente não mede, não pende de porra nenhuma A turma não depende, não pende, votamos pela fortuna Que origina uma louca não falha na voz e respeita pra ser respeitado Quem tá com nós é nós e o único com nós fica ensinado Que nós tira onda, em brasa, joga na cara Nós sempre manda até pau nas lindas e pau nas gata Que nós tira onda, em brasa, joga na cara Nós sempre manda até pau nas lindas e pau nas gata Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando, costa vir de volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amigas que nós tá de santa É porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando, costa vir de volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amigas que nós tá de santa Pé chama as amigas que nós tá de santa Pé chama as amigas que nós tá de santa Pé Que o original maloca não falha na voz e respeita pra ser respeitado Quem tá com nós é nós e o único com nós fica ensinado Que nós tira onda, em brasa, joga na cara Nós sempre manda até pau nas lindas e pau nas gata Que nós tira onda, em brasa, joga na cara E sempre manda até pau nas lindas e pau nas gata Porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando, costa vir de volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amigas que nós tá de santa É porque chefe é chefe, né? Então não se mete, Zé Se nós tá passando, costa vir de volta de ré Porque chefe é chefe, né? Então pode vir, mulher Chama as amigas que nós tá de santa Pé Chama as amigas que nós tá de santa Pé Chama as amigas que nós tá de santa Pé Chama as amigas que nós tira